Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou continuar respondendo as perguntinhas de vocês. Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, onde eu respondi uma pergunta sobre como eu me acostumei com o meu estilo de vida de dieta e exercício físico, eu vou deixar o link do vídeo para vocês aqui embaixo e aqui nesse cantinho também para vocês poderem acessar. Hoje nós vamos responder mais uma das perguntas que eu pedi para vocês me mandarem pela minha página do Facebook, a página do blog Gourmet Lifestyle. Hoje a gente vai responder a pergunta da Elaine Cristina. Oi Bárbara, minha pergunta é sobre metabolismo. Gostaria de saber se comer de 3 em 3 horas funciona mesmo ou se é mito? Então Elaine, na verdade essa questão de comer de 3 em 3 horas é uma estratégia para que você mantenha o seu metabolismo funcionando e evite ter uma compulsão alimentar. Por que que isso funciona? Porque quando você sente fome, muita fome, é mais fácil você ser liderada pela sua fome para você colocar mais comida no seu prato, para você comer coisas que você não deveria comer na sua dieta, para você comer sem pensar, porque o teu corpo quer só saciar aquela necessidade que ele tem naquele momento. Fome é uma coisa que deixa a gente meio senosal, a gente fica de mau humor, a gente fica chateada, a gente fica inconsequente quando nós estamos com fome. Então você comer de 3 em 3 horas é uma estratégia para que você não sinta fome, para que você possa pensar mais antes de comer. Essa questão de comer de 3 em 3 horas é assim, você tem que ter café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e ceia. Tem que ter não, você vai ter de acordo com a sua necessidade, tá? Então, por exemplo, você toma café da manhã, até chegar a hora do lanche da manhã, o seu organismo está queimando o que você comeu no café da manhã. Quando chegar no lanche da manhã, você vai comer quando você já estava começando a sentir uma fominha, entendeu? Então você vai comer pouquinho, porque a questão de comer 3 em 3 horas é você comer mais vezes ao dia, menor quantidade, com mais qualidade, tá? Então, quando você for comer o seu lanche da manhã, você vai estar com um pouquinho de fome, você vai comer e quando você chegar no seu almoço, você não vai estar com tanta fome, então você não vai entupir o seu prato e comer coisas que se você parar para pensar depois, você vai se arrepender. Toda vez que eu fico com fome, isso acontece. Tipo, eu vou no self-service comer, depois do meu estágio. Se eu estiver com muita fome, eu chego me servindo de tudo. E quando eu chego na metade do prato, que eu já estou satisfeita, eu olho para aquilo e fico pensando, meu Deus, por quê? E é por isso que hoje em dia eu não me permito mais sentir fome dessa forma. Eu sempre levo uma frutinha, sempre levo um chips de inhame ou então de batata baroa, que eu já ensinei vocês a fazer aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo também e aqui em cima também. Porque eu não quero mais sentir fome do jeito que eu sentia, porque isso só me atrapalha. Isso só te atrapalha. Quando você sente fome, você começa a ver na tua cabeça aquelas ideias de McDonald's, de comer o rodízio que você gosta, de comer a pizza que você gosta, de comer aquela lasinha deliciosa da sua vozinha. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você não pode dar margem para a sua mente começar a querer jogar contra você. Porque você sentindo fome, você está jogando contra ela. Você não tem que deixar seu corpo sentir fome, não tem necessidade. Quando eu digo sentir fome, eu sentir aquela fome voraz. Sentir vontade de comer porque a fome está chegando é outra coisa. É essa vontade de comer porque a fome está chegando que você vai saciar com menos de 3 em 3 horas. Então na minha opinião, comer de 3 em 3 horas funciona sim. Até porque eu tenho hipotiroidismo. E essa questão de você comer de 3 em 3 horas, faz o seu metabolismo, está sempre ativo. Isso vai te ajudar a queimar mais calorias sim. Então eu faço e eu indico para vocês. Na verdade, a maioria dos nutricionistas estão trabalhando assim hoje em dia. Porque eles estão vendo que vale mais a pena não deixar o paciente sentir fome. Porque assim fica mais fácil para ele comer direitinho, pensando antes de comer, tá bom? Então é isso gente, nos próximos vídeos vou continuar respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Tchauzinho!